Eu me f*** nesse bagulho aí, que eu gosto de lançar muita música, toda hora eu tenho que gravar clipe. Aí o povo falou, que é isso, gravar quatro clipe na semana, os caras f***am, mano. Que se envolver em quatro projetos aí, c***. Agora aguenta, né? Agora aguenta, é, tipo, amanhã tem clipe, depois na manhã tem clipe, depois na manhã tem clipe. Clipe de amanhã até sexta, eu já falo. Mas essa é a vida que nós viemos, nós tá botando a nossa faculdade de prática, caralho. Tipo um médico com o consultório dele rufando, tá ligado? Tá vivendo o que se propôs, né? Mas já chegou um tempo assim, fala, mano, vou dar um tempo aqui, parar de escrever. Aí te fala, todo dia eu penso isso. Não, não, tipo assim, eu lancei. Meia hora por dia. Eu lancei o álbum agora, 21 músicas. Agora eu falo, mano, não tô apto a escrever nada. Eu quero viajar, quero ter outras coisas pra me escrever, outros, tá ligado? Então, mas o bagulho, tipo, que no mundo inteiro de raper, os caras de artista, talvez, existe isso de, tipo, Vamos pegar, não sei quantos meses pra fazer um disco. Aí depois, agora é turnê. Só que a nossa realidade aqui não existe, nunca existiu no Brasil. É, tipo assim, parece... Eu lancei agora um disco de sete faixas. E os caras fazem show, tipo, Justin Bieber, agora vai sair. Show de segunda a segunda, seis meses, no Brasil não existe isso. Mas é doideira, os caras saem pra casa. Cara, sertanejo daí existe. É. Aí eu não conheço pra falar. Mas, tipo assim, o que tu falou, eu lancei o CD de agora de sete faixas, só Bumbap. Aí eu lancei e falei, agora eu vou sossegar. Mas, mano, sei lá, mano. Tu quer tirar um mês de sossego, tu já fica uma semana sem fazer nada, nossa mente pensante. Tipo assim, eu quando ia viajar, eu sempre ia viajar de casal. Chegava pra relaxar, ah, vamos ficar quinze dias fora. No terceiro, quarto dia, eu já tava me inventando de chamar um videomaker que eu conheci na esquina. Pra gravar um vídeo de música minha, porque tinha achado a fotografia do bagulho foda, diferente, outro país e tem que fazer. E a mina fala, p***, mano, tu não consegue descansar, não? Assim também, onde eu tô, eu tenho que trabalhar, mano. Dá um clipe, tô num lugar aqui, eu tenho uma música que parece com isso aqui, velho. Ô, alguém tá aqui, grava clipe, cola. É que tu acostuma a cabeça a estar o tempo todo, porra, né? Daí tu vai querer descansar a cabeça do nada o tempo todo. Ah, te falar, só quero descansar quando tiver bem velhinho mesmo. Então, tá ligado. A gente fala que quer, mas chega na hora de realmente, vamos aproveitar esse descanso? Não quer. Mano, olha só o que vocês constroem, tipo assim, um exemplo. Como é que você vai parar o bagulho aqui, mano? Tipo assim, a realidade de todo mundo, que hoje em dia nós temos um pouquinho, né? Mas quando nós não temos nada, e consegue começar a multiplicar as paradas, prosperar, ter a equipe, é um bagulho, fala, mano, como é que eu vou largar um bagulho desse, mano? É, mano. Aqui hoje em dia tem 10, mês que vem vai ter 30, depois vai ter 100, ou vai continuar com os 10, mas vai ser os 10 melhores que vai estar junto no bagulho. Tu não consegue parar, mano. Se eu não tivesse dado certo, eu não ia poder ter a chance de descansar. Agora eu vou descansar quando eu ainda vou receber algo em troca. Descansar é um privilégio muito grande. Você é louco. Pô, mas te falar um bagulho que eu penso direto assim, mano, real. A gente, tu sei, coisa de música, eu também não sei a tua história. Tu conheço mais ou menos, mas tipo, a gente é muito abençoado, porque a gente descobre o que a gente quer fazer, o que motiva a gente muito cedo. Tipo, eu quero fazer música. Então tu acorda e tu acorda, tu já sabe o que tu quer fazer da tua vida, mano. E tá geral, porque ninguém sabe o que quer fazer da vida. Tá ligado? Tem gente que fica até o final da vida tentando descobrir, né? Na real, mano, os caras vê tu, vê tu, vê eu, se espelha, às vezes tá falando nada da vida e fala, mano, me dá um exemplo, podcast. Vários podcasts que eu vi aí de rapaziada que eu nunca tinha visto na vida. Rapaziada desenrolada. Viz uma rapaziada que não é tão famosa, uma rapaziada do sul, uma rapaziada... Sim, sim. Mas tu fala, mano, às vezes se inspirou num bagulho aqui, numa conversa nossa, ou no mesmo formato. Tipo, a gente acaba influenciando muita pessoa. Tipo, eu acho que essa parada da música aqui, também é uma parada muito, tipo, que nós temos que honrar, tá ligado? Essa energia aqui, quando a galera é tua fã, mano, o cara segue as vezes que tu fala ali. Eu mesmo peço as vezes que eu falo, tipo, né, mano, os bagulhos mais pesados, mas eu já penso em contrariar, mandar mensagem, ó, isso aí é errado, no final, pá. E quando a galera fala, mano, eu venci a... ouvindo teu som. Eu venci, sei lá, mano, a morte de um amigo meu, eu lembro coisa boa quando eu escuto teu som que eu escutava com ele. Eu falo, mano, olha a responsa que tu tem. Aí, tua mente, como é que fica, mano? Encontra alguém na rua, me anor chorando porque te viu. Tipo, tua mente já fica... Que isso, mano? Eu não posso falhar. E cada ato que tu faz, tu quer fazer melhor do que o ontem, tá ligado? Eu quero prosperar e pá. É tipo o que eu falo gastando. Nós rimava na esquina, hoje em dia nós tem um prédio, três andar, tá ligado? Que, tipo, nós rimava na esquina, hoje em dia virou um prédio com 80 funcionários. O que pode vir depois disso? Porque eu acreditava que eu não ia ter p*** nenhuma. Mas, tipo assim, se eu acreditei um pouco em mim, aí quanto faz os outros acreditarem em você mesmo? É um bagulho doido, mano. Isso é bagulho de Deus mesmo, tá ligado? Às vezes nós ser do jeito que nós é. Claro, pô. Se tu ficar pensando por que eu dei certo, por que deu certo, o bagulho, o cara, é pra ser, mano. Tá escrito nas estrelas, tá ligado? Só não pode falhar, porque também, pra perder tudo o que tá acontecendo na nossa vida, é um dois. É um negócio que, assim, eu tenho muito medo disso aí também, cara. De ser um bagulho que deu certo por um tempo. Eu não consigo me ver sendo aquele cara que... Ih, tu não é aquele cara que fazia aquilo lá? Putz, eu acho que isso aí ia me destruir inteiro, mano. Mas aí porque não dá pra parar. Porque tu tem que sempre se reinventar, mano. Se não, tu vai ser esse cara que fazia. Não quero que... Tu fez isso? Ai, tu tá fazendo aquilo? Mas tu já fez isso que... Fez referência pro outro fazer isso? Mas eu acho que isso aí é mais do que ele fala tô vendo muita gente dando certo nisso aí, ó. Ganhando fama, dinheiro eu vou fazer. Não tá dentro do cara. O cara fala, vou fazer. Não tá, só vai fazer por... É, por fazer. Eu acho que esses aí não... Não vai. Não pá, tá ligado? Ou vai mais ou menos. Agora, só... Já eu fazia música, fiquei dez anos fazendo sem ganhar um real. Agora que eu tô ganhando, vou parar não. Tô fazendo o que eu gosto. É o que eu te falei da faculdade. Ficou dez anos naquela faculdade pra tu exercer agora, mano. Tá ligado? É tipo... Às vezes a gente fala, pô, mas nós só ficou na rua rimando. Mas pensa, mano, nós não via nossa família, mano. Nós ficou oito anos direto fazendo show, final de semana não via família, mano. Pode querer. Via mulher de segunda a quinta e era muito, tá ligado? Fora clipe e tá em estúdio pra fazer os bagulho. E tipo, tá em estúdio, sai dez horas da manhã do estúdio, esse bagulho tá bom. Mano, que estilo de vida é esse que eu tô vivendo? É um estilo de vida completamente diferente do que põe você pra fazer, que é o quê? Estudar, se formar na faculdade, trabalhar pra alguém. Fala, não, mano. Final de semana curtir. É, final de semana curtir. Final de semana tem que curtir. Não, final de semana nós estamos trabalhando. Acredito que vocês também, mesmo, mas, pô, pelo um milhão de coisas que vocês devem fazer, a mente não para, mano. Tem como. Tem que estar sempre se reinventando. Uma pira é feriado. Feriado, às vezes, chega. Hoje é 7 de setembro? Tá ligado? Nem sei, tá ligado? Nem sei, mano. Nem sei quando é domingo, sábado, já não... Tá ligado? Tu vive no loop infinito, mano. O bagulho é tu qualquer dia a dia. O cara fica muito pouco pra tu, mano. Fala, ó, oito horas eu durmo. Tá? Tem 16 horas, mas, pô, quero fazer ali e já era. Isso que é foda, que parece que todo dia não tem importância. É tudo a mesma... Não, não. Entende? Seus dias são importantes também, cara. Tem que sempre ver o dia como importante. Só, sei lá, o ano novo, A busca incessante da vida é tu acordar e ter o que tu fazer, mano. Mas aí que tá. Por isso que às vezes acho que a gente muito rica quando tem muito dinheiro, o que eu vou fazer mais da minha vida? Eu tenho tudo. Acho que tu sempre tem que ter um limite e falar, mano, eu consigo melhorar. Às vezes tu fala, mas eu tenho tudo, mano. Às vezes é foda eu continuar isso com tudo. Às vezes é... Eu consigo entender essa rapazza que às vezes tipo, se fecha. É, mano. Às vezes também é um artista que vem do nada. Do nada tem tudo, 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 tudo. Fica duro. Mas acaba ficando sem amigos, sem nada, começa a ficar na neurose. Fulano quer me sufocar. Fulano, meu não. Tão me roubando. Isso e aquilo. Imagina o cara começou a fazer rap tem dois meses e do nada estourou um e puf, 50 milhão. Cara, mano, que isso? Então, mas eu passei isso com o cacife assim, tipo, bagulho andando pra c******. Fiquei tipo, uns três, sei lá, uns três anos sem conseguir fazer nada. E era nosso foco fazer a parada acontecer. Quando acontece, tu fala, caralho. Mas pô, dei mole tipo, com ele. Faltei, tava na merda. As vezes não tem a ver com o ambiente, é tu com tu mesmo. As vezes tu pensando muito o que fazer, o que não fazer, o que pá, e as vezes, pum, tá ligado? Quando meu pai morreu mesmo, tipo assim, o que eu te falei, sempre fui criado pelo meu pai. a única referência que tu tem, se foi, mano. Agora é tudo contigo. E irmão, foi a transição da minha vida que eu falei, várias dívidas, várias paradas assim, que mano, tu acaba tendo que acertar. Sim, sim. E eu tenho três irmãs, eu sou o irmão mais velho. Então, tipo, ficou tudo na minha responsa, tá ligado? E foi, foi, mano. Foi quase me afundei ali, mano. Tipo, tinha terminado o relacionamento depois de um tempo a p**** toda. O bagulho vem assim, mas dali, mano, nos meus piores dias ali, eu falei, mano, quer saber? Vamos virar essa p****. Pá, o bagulho é, vida de adulto é uma m****, tá ligado? Quando tu sai do seu molecão, tá ligado? Quando tu fica adulto mesmo, paga a conta, a responsa, a cobrança, aí tua mente começa a pirar, mas depois começa a se blindar com isso, irmão. A tendência é voar. Eu não deixo os bagulhos me abater, não. Eu te falo, todo dia vem, como tu falou, pô, parece que o dia todo é uma m****. Eu acordo, se eu acordo, como eu te falei, oito e meia da manhã, reflexivo, tô pensando, um milhão de maneiras de dominar o mundo, mas se eu acordo sete da noite já virado, já acordo já meio com, ai, a noite de novo, meu Deus, sugado, tá ligado? Não, então, tem dia que eu acordo assim, tá ligado? Tipo, de novo, mano. É. Tipo, fiz um monte ontem e hoje é um monte de novo. mas não se anima não, parceiro. Isso aí faz parte, isso aí é normal, mano. Por quê? Porque nós é ser humano, E aí o que sai que é foda, né, mano? Porque, tipo assim, a gente tem noção que é um privilégio viver o que vive. Aí eu, eu me sinto assim, logo em seguida, eu já sinto, caralho, mas não posso reclamar de jeito nenhum, tá ligado? Eu mesmo me corrijo, eu não deixo nunca isso ser exterrado. Graças a Deus, graças a Deus. Às vezes os caras, corre, Fé, tá cansado, eu falo, é, pô, fechou o clipe, viajei. Graças a Deus, é isso aí. Às vezes tu tá reclamando, tu fala, não reclama, mano, não reclama, não reclama. Às vezes vai passar por uns bagulhos que tem que passar mesmo, às vezes tu tem que se pra tu aprender, tá ligado? Às vezes vai na tua própria mente, que a mente é o maior inimigo, né, mano? Não adianta ter tudo e não estar bem com a mente, tá ligado? Não, a gente é o maior inimigo de nós mesmos. É, mano. É, tem isso, né, mano? Se o cara não conseguir ter paz interior, saber quem ele é, tá confortável com quem ele realmente é, né? Isso que é foda. Se aceitar é foda, né? Se aceitar assim, fala, mano, é isso. Porque tem aquela parada, aquilo que você quer ser, quem você consegue ser, o que os outros acham que você é também. Querem que tu... Aí tu vai... Se tu for ligar pro que os outros acham, aí já é incontrolável. Tu vai viver paranoico. Se tu for ligar pro que tu quer ser e tu ficar sempre sendo o cara viciado em meta, tu também não vai ser feliz. Então tu tem que saber controlar, saber quem tu é e falar assim, é isso aí. Quero ser melhor, claro, sempre tá melhorando. Mas, porra, eu tô satisfeito também, olha de onde eu vim, olha o que eu tô fazendo. Mas às vezes é a fase, mano, sabe por quê? Porque a vida é uma roda gigante. Às vezes tu tá nesse momento, que é o teu momento ruim. Tu tá pensando, mas tu tem que passar por aquilo dali, porque do nada vai vir teu momento bom, tu já vai estar preparado. Fala, mano, eu posso tratar os outros assim mesmo, porque, porra, o foda é quando tu tá num momento bom, tu dá uma queda, tu fala, porra, será que você lembra pelo que eu fazia? Aí tu passa aquele tempo pensando, pensando, aí tu se renova, aí depois de um ano tu tá bem de novo, aí tu lembra desses tempos que tava ruim, tu fala, mano, como é que eu pensava essas paradas assim, mano? Tá ligado? Como é que tu consegue pensar? Eu acho que é esse medo que faz nunca cair realmente, tá ligado? A ponto de ser esquecido. Por quê? Porque o cara tá ali, não, 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 vou ser esquecido, você nem tá perto, tá ligado? Mas o cara já tá preocupado, então o cara não deixa chegar realmente ali. É porque o gosto é bom, De sentir o gosto da parada dando certo, o sucesso, né? E quando tu sente um pouquinho, fala, cara, será que eu vou perder essa parada, mano? E é o que a gente tava falando com o Major aqui, tipo assim, o padeiro, ele faz tipo 48 pão hoje, né? Aí amanhã ele fez 12. Mas, tipo assim, lá na frente da padaria, 48. Aí outro dia 12. Aí alguém, ih, o padeiro mandou mal hoje, Olha que bosta. Mas ele que tá dentro do bagulho ali fazendo spam falou, hoje eu fiz 12. É, tá ligado? Mas ninguém pode saber disso, tá ligado? Mas tu acha, Fabio, que o teu trampo no teu dia a dia tá fazendo a diferença pra alguém? Na vida de alguém, tá acrescentando. Pô, como eu te falei, é mundo novo, né? Planeta novo. Planeta novo. Pô, várias paradas ali de rap, das paradas que teve lá de blood, de creeps, não teve? Tu já apresentou mais de conteúdo. Massa também, já fez um vídeo de duas horas disso, né? Renato Antigona, né? Massa foi um dos primeiros. É, tio, tinha um vídeo dele, mas na gente que eu vi que era tu gastando num carro, falando as histórias, assim, tá ligado. Não, tá fazendo diferença na vida dos outros, tá lindo. Eu acho que, às vezes, tem um preço, mas carrega um preço na consciência, na mente, que não é fácil, não. Se inédita, a cobrança, né? A cobrança até de si próprio, às vezes, mano, você deita assim, você não consegue nem dormir. E nunca é suficiente, cara. Imagina, tu que não gosta de fumar, se tu fuma nessas horas, a mente faz... Mano, hoje eu não consigo... Sabe, eu tinha que esperar o sol chegar hoje pra mim dormir, mano. Porque já tá acostumado assim ou porque... Não, porque sei lá, eu tava ansioso, sei lá. Aí eu deitei de nada isso que é fora, ansiedade. Tá acontecendo muita coisa na tua vida? Tá tudo bem. Mas só de tu pensar que tá tudo bem, tu quer continuar? Já bate a ansiedade, já fica... Mas tá tudo bem, mano. Tá ligado? Mas tu fica naquela ansiedade da cobrança, das paradas. Mano, tem que dar certo, não pode falhar. Tu ainda tem sociedade, esse bagulho... Posso falhar porque... Meu nome em jogo também aqui no bagulho... Já vi vários bagulhos, mas no final tá tudo bem. Na realidade, o presente tá tudo bem. Mas tu pensa tanto no futuro que ainda nem chegou, tu começa a surtar, mano. Tá ligado? E por que deu certo? Já pensou nisso? Por que deu certo? Porque quanto... Como nós falou, dez anos, o mano ficou lá rimando e começou a fazer dinheiro. Imagina se eu tivesse desistido no oitavo ano. Não cumprisse os dez anos pra depois estourar no décimo primeiro ano. É uma parada que é a persistência. Aquele bagulho que às vezes é aquela força, né? Aquela fé que tu não sabe nem de onde vem, mano. Tipo, eu até hoje, mano, eu não tenho noção do tamanho que nós chegou. Como tu falou, pá, era o mais escutado do sul da tua época. Até hoje é... Mano, eu chego lá no sul hoje em dia também eu não tenho noção. Eu ando descalço, largo o bagulho da minha mãe, pá, barraca de praia. Às vezes até trampo, às vezes na barraca de praia da minha mãe. Paz, ela vem tirar foto e não entende o bagulho. E eu penso, mano, eu não mudei o que eu sou, tá ligado? Continuei minha mesma parada. Às vezes não tive sucesso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto ano tive mais. Quem sabe daqui a dois, três anos eu vou ter ou não vou ter. Mas se eu continuar com essa sensação que eu tenho de continuar o meu trampo, continua trampando, mano. Porque já deu certo uma vez, às vezes vai ser... Às vezes copiaram a tua forma de trampar, às vezes tu é referência na novidade. Aí depois todo mundo começou a fazer a parada e começou a ficar meio igual. Aí é hora de tu tranquilo, tu deixar, ter o teu momento em baixa e depois tu se renovar. Porque já fez dar certo uma vez, mano. Aí depende de você também, da força de querer.